Falará pela... Se nesse período o banco se socorreu de algum sistema, tipo o Fundo Garantidor de Crédito ou algo assim? Sim. Numa das ocasiões, especialmente críticas, o banco negociou parte de créditos junto ao banco, ao Fundo Garantidor. Ele vendeu seus créditos ao Fundo Garantidor. Ele não obteve, por assim dizer, um favor, mas socorreu-se sim, do Fundo Garantidor. Todos esses créditos foram performados. Está nos autos, inclusive, os depoimentos referentes a tal assunto, a tal incidente. E posso até encaminhá-los em memorial, V. Exª, mais adiante. Mais uma vez, obrigado, V. Exª. Falará pela acusada Aiana Tenório Torres de Jesus, o doutor Antônio Cláudio Marir de Oliveira. Doutor Antônio Cláudio, V. Exª, dispõe do tempo de até uma hora para sua sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ministro relator Joaquim Barbosa, ministro revisor Henrique Lewandowski, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador da República, que as minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de saudação a vossas excelências. Eu creio falar em nome do povo brasileiro ao dizer que este tribunal, nos últimos tempos, tem decidido questões tormentosas, portentosas, momentosas, de interesse de toda a nação e tem colocado nos devidos trilhos essas mesmas questões que amarguravam, que traziam intranquilidade, ao relacionamento interpessoal e à sociedade como um todo. Nós nos orgulhamos do Supremo Tribunal Federal da nossa terra. Eu, em particular, passei a admirar mais a magistratura do Brasil quando meu pai ingressou pelo quinto constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo companheiro de vossa excelência quando o vossa excelência estava no Ministério Público. Aí, observei, percebi, vivi um lado da magistratura desconhecido, desconhecido pela sociedade em geral. É o lado oculto da magistratura, é o lado do sofrimento do magistrado, das suas agruras, dos seus conflitos interiores, do seu sofrimento, algo que não vem à tona pela própria descrição de cada juiz. E meu pai, entrando no tribunal, mostrou-me também algo importantíssimo. Papai envergou a toga, mas não se despiu da beca. Papai trazia a toga no corpo e a beca na alma. E isso mostrou-me que nós, advogados, vossas excelências, juízes, somos irmãos, perseguidores de um mesmo objetivo que é a justiça. Portanto, declaro a minha honra, a minha emoção de estar novamente nessa tribuna. Sr. Procurador, os meus respeitos, as minhas homenagens. Fico muito feliz, Sr. Procurador, quando vejo um representante do parquê pedir a absolvição. Aí, o representante se mostra não o acusador obstinado, mas, sim, um procurador da justiça, um perseguidor do justo. E V. Exª fez isso. Lamento que não tenha feito isso em relação à minha cliente. Talvez não tenha feito por um lapso. Mas ficam aqui as minhas homenagens à V. Exª. Srs. Ministros, eu defendo a Iana Tenório, pernambucana, mulher valente, formada em administração de empresa, nascida em Caruaru, que ocupou cargos de grande relevância nas empresas onde trabalhou. Mas não ocupou nenhum cargo relacionado a finanças. Não era uma financista. Não teve esta formação. Formação de Iana é uma formação voltada à RH. Formação de Iana voltada à organização de empresas, à administração. jamais, jamais, exerceu qualquer função relacionada ao mundo financeiro. Trabalhou por anos na Ford, trabalhou na Souza Cruz, trabalhou no mercado bom preço. em razão da compra desse mercado por uma empresa holandesa foi para a Holanda, tornou-se vice-presidente desta empresa na Holanda, mas sempre nos setores que lhe eram afetos. e foi contratada em 2004, em abril de 2004, para trabalhar no Banco Rural. E aqui já foi dito que, juntamente com outros diretores, incumbiu-se da reorganização do banco, banco este que havia entrado em crise funcional e administrativa, com o falecimento de sua figura maior, que foi o Sr. Dumont. Algum colega ilustre que me antecedeu disse que todos os advogados procuraram produzir a melhor prova. E é verdade. Aí fiquei pensando eu, que melhor prova pude eu produzir? Que melhor prova procurei eu? E a interrogação tem uma razão. E esta razão está no cerne da defesa. E qual é esta razão? Esta razão é que eu não tive como ir atrás de prova para oferecer uma contraprova às inexistentes provas do Ministério Público. Vale dizer, eu não tinha provas para dizer esta conduta imputada a IANA, Sr. Procurador, Srs. Ministros, não ocorreu, ou não ocorreu desta forma, ou ela não é responsável. Por que isto? Porque rigorosamente nenhuma conduta é imputada a IANA Tenório. Nenhum fato é imputado concreto a IANA Tenório. Nenhuma conduta, nenhum fato. Falou-se ontem também do dilema da duplicidade de verdades de Fernando Pessoa. O advogado Leonardo trouxe com muita elegância este exemplo. Em relação à IANA, nós não teremos esta angústia, porque só há uma verdade nos autos em relação a ela. A verdade é que ela foi efetivamente diretora do banco. Ela tinha, sim, funções dentro do banco. Ela tinha até funções que chegavam perto das finanças. Como ela era responsável pelo jurídico. Eu vou mostrar o organograma do banco, a vossas excelências. nem sequer bacharel em direito. Coisas de organograma. A CESP, em São Paulo, eu era presidente da Ordem de São Paulo, numa certa ocasião, teve um engenheiro responsável pelos advogados. A IANA era responsável pelo jurídico, como era responsável pelo complice. Ah! Aí veio o carimbo de culpa. Aí veio o carimbo na denúncia e veio o carimbo nas alegações finais. Ela era do complice, ela era culpada. Ela assumiu o complice, ela se tornou culpada de tudo o que aconteceu e que o Ministério Público erroneamente considera como crimes. ela entrou no banco com a seguinte missão. Há pouco mais de seis meses, nas diretorias do banco, na diretoria do banco, a IANA responde pela modernização do back-office da empresa em suas dimensões estratégicas, tecnológicas, modelagem de gestão, racionalização de custos e de processos. Artigo de um jornal Gazeta Mercantil de 20 de 10 de 2004. Ela entrou para isto, que aqui está. Consta de um documento do Banco Rural. Funções de IANA. Planejar, supervisionar, controlar, executar, coordenar as atividades de informática e métodos, contabilidade fiscal, cobrança, jurídicas, pessoal, material e serviços gerais. Ponto. E eu incluo, complace, porque é verdade, complace. Complace, em 2005, em janeiro de 2005, como mostrarei, e só em janeiro de 2005, passou ela a integrar o comitê de lavagem. veem, vossas excelências, que são dois fatos absolutamente objetivos. Não vejo mais nenhum fato para que eu possa contestar e fazer a melhor prova. Nenhuma conduta, só esta. E esta eu não nego. Ela efetivamente trabalhou no Banco com estas atividades. E o organograma do Banco diz muito a respeito do que eu estou dizendo a vossas excelências. assuntos fiscais, contabilidade, controle, impostos, parte jurídica, varejo do banco, operações de varejo, tecnologia, desenvolvimento, produção, plano de apoio administrativo, análise gerencial, planejamento, engenharia. Aqui. como ocupante da vice-presidência de supervisão operacional, da vice-presidência de suporte operacional. A Iana, em seu interrogatório, de forma muito singela, muito simples, afirma, então, me defino como uma profissional que tem uma habilidade técnica vinculada a arrumar as coisas. Assim, planejamento, estratégia, estruturação das coisas, análise do negócio, organizar despesas, receitas e por aí vai. Diz ainda a Iana, e a coisa que eu mais discuti com eles, eles diretores do banco, quando ela ingressou no banco, e a coisa que eu mais discuti com eles, assim, eu sou especialista em negócio, em gestão e arrumação, mas eu não sou uma pessoa do mercado financeiro. Na prática, eu tinha trabalhado na logística, varejo, supermercado, indústria, Ford, todos os lugares, mas com visão de negócio. As testemunhas foram na mesma linha, 15 testemunhas que, obviamente, eu não lerei seus respectivos depoimentos. Reginaldo Eustáculo da Silva, que a Iana não dava palpites na área de controle do banco. A função de a Iana era dar início a essa nova estruturação do banco depois da morte de Dumont. A Iana era oriunda de segmento não bancário. Diz que a especialidade de Iana era na área de consultoria, mais especificamente, de preparação dos executivos do banco para o futuro. A Iana seria a pessoa responsável para fazer a interface entre o banco e as pessoas que realizariam este treinamento de preparo dos futuros funcionários do banco, que iriam dirigir o banco. Este é o depoimento de Vamir Almeida Costa, diretor estatutário do Rural, Folhas 21.351. Aquele outro de Reginaldo Eustáculo, Folhas 21.392. A Iana não tinha experiência profissional anterior no sistema financeiro. Sua origem é do comércio, mais especificamente de supermercados. Maria Tereza Fonseca Bitar Barbosa, 21.301. E aí por diante. A prova é em contexto. A Iana não tinha funções financeiras no banco porque a Iana não tinha nenhum preparo financeiro. Não eram suas funções as ligadas ao mundo financeiro, as coisas das finanças. Mas o complice a marcou. O complice a trouxe para os altos. O complice teve o imã de colocá-la sob a acusação de gestão fraudulenta, sob a acusação de lavagem de dinheiro e de pertencer a uma quadrilha. E o que será o complice num banco? Eu vou deixar de abordar inúmeras questões que já foram abordadas brilhantemente por meus colegas referentes ao banco, à sua estrutura, à sua administração, à sua mecânica. Mas quanto ao complice, eu me vejo na obrigação de mostrar efetivamente o que era o complice. César Leandro Soares de Castro, Folhas 21640, testemunha da RECATIA, gerente de complice, este moço, gerente de complice, a partir de 2005. Diz ele, complice atividade de controle interno, especificamente, trata-se da divulgação interna da cultura de controles, verificação da existência e aderência de políticas de prevenção à lavagem e também tem o dever de manter e de zelar pela conduta ética do banco. Vinícius Samarani, também defendido pelo doutor Maurício Campos. Vinícius, Folhas 16, 339, complice, é responsável pelo impremento normativo interno e externo do banco. Agora eu leio Godinho, agora eu leio Godinho, Carlos Godinho, eu leio Carlos Godinho, que foi superintendente de complice e não foi denunciado, estranho, não foi denunciado, se a responsabilidade objetiva, se porque a IANA foi do complice, porque a IANA em 2005 passou a pertencer a um comitê de prevenção à lavagem e foi denunciada, sem que ele imputasse qualquer fato que a vinculasse aos indigitados crimes, por que Carlos Godinho não foi denunciado? Aliás, Carlos Godinho não foi arrolado sequer como testemunha na denúncia, só posteriormente, estranho, só o procurador de então que ofereceu a denúncia poderá nos responder, Carlos Godinho, dentro desta ótica objetiva, deveria estar no polo passivo da estação penal, data máxima vênia, mas diz Godinho, foram as 45, 332, é como um advogado, diz ele sobre o complice, complice é como um advogado que analisa as normas, a legislação e verifica se o banco está em conformidade e complementa, peço vênia para enfatizar, e complementa, ele, complice, não faz uma fiscalização, ele recomenda, meu Deus, mesmo que se quisesse atribuir responsabilidade penal, responsabilidade essa que deve ter e tem historicamente, doutrinariamente, ainda tem caráter subjetivo, mas ainda que se quisesse responsabilizar a IANA, entendendo que o complice aliga aos fatos, não se poderia fazê-lo porque sequer uma função fiscalizadora ela teria, é o Godinho que diz isso, o complice não fiscaliza, o complice normativa, ele se incumbe de garantir a obediência a estas normas internas e externas, mas não fiscaliza. A IANA que não conhecia finanças, a IANA que nunca deve ter ouvido falar ou nem passado perto de complice, se vê em razão da estrutura do banco responsável, ou corresponsável, porque abaixo dela inúmeros outros funcionários desistiu pelo complice e é denunciado, e o Carlos Godinho não. O Godinho, esse mesmo Godinho, acrescenta o que eu estou dizendo numa outra oportunidade, afirmando, o comitê define políticas de proteger a empresa de não sofrer lavagem, define políticas. Há um documento em mãos para demonstrar a vossas excelências que no que tange ao comitê de lavagem ela só ingressou em 13 de janeiro de 2005. É um documento do Banco Central, as folhas 45, 776. Ela entrou no banco em abril de 2004. antes ela vinha trabalhando nessas empresas, abriu uma consultoria e em seguida foi para o banco. 2004. Só em 2005, em janeiro de 2005, ela se torna membra de um comitê de lavagem. E os fatos, e os fatos tidos como criminosos, mas não imputados a ela, mas tidos como criminosos, ocorreram estes fatos neste período, ou no período posterior à sua entrada, em 2004. Mostrarei a vossas excelências que os três cheques, três cheques, que mostrariam a sua ligação com a lavagem, são de 2004. Mostrarei a vossas excelências que a participação de Aiana em uma única, única reunião do Comitê de Crédito, única, se deu em junho de 2004, apenas dois meses depois da sua entrada no banco. E se deu por quê? E se deu porque, embora ela não pertencesse, como nunca pertenceu durante todo este período ao Comitê de Crédito, ela, em razão da alçada 25 milhões, ela precisou participar de uma reunião para a renovação para a renovação de dois empréstimos, dois empréstimos lá de trás, de 2003, um terceiro empréstimo e um quarto empréstimo, respectivamente, para a Grafite e para a SMPB. Um empréstimo, ou melhor, uma reunião. A Iana participou do Comitê de Lavagem, mas não foi acusada dos saques, nem poderia sê-lo, mas, enfim, os saques são de 2004. E ela recebeu uma punição do Banco Central, um ano de inabilitação. Eu vou juntar esse documento que eu só obtive agora por memorial e vou juntar nos autos. Mas ela recebeu um ano de punição administrativa por cheques ou porque não teria comunicado a emissão de cheques emitidos em 2005. Portanto, não são nem os cheques que a denúncia a ela imputa estes de 2004. São outros cheques, irregularidades administrativas. O que é ilícito administrativo não é necessariamente ilícito penal. O que é irregularidade administrativa, aliás, Godinho diz aqui nos autos que o Banco Central exige o nome de diretores para responderem por lavagem de dinheiro. Mas que responsabilidade é essa? É claro que essa responsabilidade é administrativa, é pelo não cumprimento de normativos. É uma responsabilidade aí sim de caráter absolutamente objetivo. O Banco Central quer saber, olha, detectamos uma lavagem, quem é o diretor responsável? Apure e pune, mas não se está falando de participação desse diretor na própria lavagem. Se está falando que objetivamente aquele diretor pode e deve responder perante o Banco Central pela ocorrência de eventual lavagem. Aliás, Vinícius Samarani, às folhas 16341, fala que o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro era um órgão que analisava os normativos relacionados à prevenção, normativos organizados pelo compliance, relacionados à previsão à lavagem de dinheiro e fazia com que os normativos internos seguissem o estipulado nos normativos externos. Não tinha função de fiscalização e operações dentro da instituição de que o diretor não tinha função de fiscalização e operações dentro da instituição. Outras áreas, eu vou mostrar quais, fiscalizavam o cotidiano do banco, o dia a dia do banco e encaminhavam eventuais irregularidades para a diretoria do banco, mas nem nos autos aprova desse encaminhamento a IANA, ou melhor, aprova sim, aprova sim, aprova do não encaminhamento a IANA. Os diretores, algumas testemunhas, inclusive Godinho, se referem a relatórios que eram enviados aos diretores. Dois desses relatórios eram eletrônicos, mas havia um relatório e a este relatório Godinho deu muita ênfase, outras testemunhas também, um relatório era escrito e era entregue a uma série de diretores e funcionários do banco. três relatórios na gestão de a IANA, no período de a IANA no banco, porque não disse a Vossas Excelências que a IANA entrou para sair com data certa. Ela entrou e saiu na data aprazada anteriormente, quando de sua entrada. Ela entrou em 2004 e saiu em 2006. A IANA está amargando, disto falarei mais tarde, a IANA está amargando um escanteio, uma marginalização do mercado. Ela não está no banco. Mas, nesse período de dois anos, três relatórios semestrais foram apresentados. E estes relatórios, obrigatoriamente, deveriam conter a posição de assinaturas por parte dos diretores para quem eram enviados. E eu estou com os três relatórios aqui. O relatório do primeiro semestre de 2004, o relatório compliance do segundo semestre de 2004 e o relatório de 2005, primeiro semestre. Respectivamente, folhas 45, 856, 45, 938, 46, 042. E observo as vossas excelências e peço que gravem este fato. Em nenhum relatório consta o nome de IANA. Em nenhum relatório consta o nome de IANA. Vale dizer, para IANA não foi enviado um relatório sequer. foram enviados Comitê de Controles Internos, Inspetoria Interna, compliance, quem assina este relatório? Carlos Roberto Sérgio Godinho. Ele produzia esse relatório, aí ele disse que desse relatório foram tiradas algumas observações dele, mas ele assina este relatório. Depois vem Ciência do Conselho de Administração, presidente e vice-presidente, que não a IANA, outro vice-presidente que não a IANA e um conselheiro. Alguém de Controles Internos, alguém da Inspetoria Interna e Externa, um outro vice-presidente, um outro vice-presidente e um outro vice-presidente. Sem assinatura de IANA, sem assinatura de IANA, carente da assinatura de IANA. Meu Deus, como ela poderia saber, caso e se o que já se provou que não ocorreu, estivesse havendo lavagem, estivéssemos diretores do banco mancomunados, junto com núcleo político, para fazer fluir recursos para a base de apoio do governo? Como poderia ela saber de que empréstimos, já se provou que não, mas que empréstimos tidos como simulados, estariam sendo concedidos, em detrimento da rigidez do banco, em prol deste mesmo núcleo? Como ela poderia saber que, de repente, ela estaria, mesmo que inconscientemente, se envolvendo numa trama diabólica, criminosa, escândalo da República, se ela não sabia, se os relatórios, documentos oficiais não a comunicavam de eventuais irregularidades. Aí o Godinho vem no depoimento dele sempre, o Godinho, testemunha, não é? O Godinho, e diz, perguntado, no dia a dia de sua atividade, o senhor mantinha contacto, o senhor se reportava a acusar da Iana, sempre, responde, sempre, constantemente, principalmente porque eu tinha um conhecimento muito grande do banco, dos processos, dos procedimentos, implantei a automação bancária, implantei a auditoria, implantei o complice, implantei o complice, ele implantou o complice, ele está dizendo. E ela queria sempre uma informação, claro, ela queria sempre informação sobre o funcionamento, porque ela era jejuna, ela era ignorante nesta matéria. Agora, o interessante é que o contato de Godinho com ela era constante, porque ela pedia informações, mas ele não afirma e verdadeiramente nunca ocorreu, ele nunca alertou para os fatos que ele depois veio a denunciar na revista, pelos fatos que ele passou a considerar como ilícitos e que o Ministério Público aceitou. por que ele não contou nestas entrevistas diárias quase frequentes a Ayana a respeito das suas dúvidas, a respeito da existência de ilícitos ou de irregularidades no dia a dia do banco? Não, nunca falou. Ele vem mais tarde e afirma que a Ayana não pertencia ao Comitê de Crédito, é verdade, mas diz ele mas ela deveria saber de tudo que estava ocorrendo mas deveria como se no relatório ele não põe se ele não conta se não há uma testemunha sequer nos autos que afirme que ela soubesse desses fatos saber como? Por osmose? Por adivinhação? Mas ela é ré ela é ré e com a vida destruída ela é ré e com sofrimento inenarrável inenarrável e eu sinto não poder transmitir a vossas excelências o drama desta mulher desta nordestina desta mulher de Caruaru que empolgou durante um tempo o mundo empresarial brasileiro e estrangeiro eu não sei dizer o sofrimento dela mas eu sou testemunho pela fé do meu grau a respeito do comitê de prevenção à lavagem ainda e ainda o Godinho boa testemunha ótima testemunha porque insuspeita porque serviu de testemunho para o Ministério Público comitê de prevenção à lavagem o comitê ele define políticas de proteger a empresa de não sofrer lavagem de dinheiro só não fala mais nada a Iana na verdade está sendo responsabilizada senhores ministros sua procurador ela está sendo responsabilizada pelo organograma é responsabilidade de papel não é responsabilidade de conduta eu repito é responsabilidade de papel vista como tendo como fonte um papel um organograma nada mais do que isso rigorosamente nada mais do que isso e é tão frágil a acusação contra ela ficou tão inseguro o órgão do Ministério Público que no início imputava a Iana e imputava a todos os outros 60 e poucas lavagens representadas pelos saques em alegações finais essas lavagens passam de 60 e poucas para 48 salvo engano e para a Iana quantas restaram três começa em 60 vem para 50 e vem para três três lavagens a Iana teria praticado três lavagens porque no seu período e que não é o período em que ela pertenceu ao Comitê de Prevenção à Lavagem é o período de 2004 ela não sei o que ela fez ela soube ela ajudou a emitir ela tomou conhecimento não se diz aqui dos casos acima citados todos provados ao longo da instrução a Iana Tenório somente em razão da data em que ingressou na diretoria do banco somente deve responder por três operações três operações são três saques não participa de saque e dá aqui ah um saque a favor de Luiz Carlos Mazano Mazano 16 do 6 de 2004 capítulo 8 1 Benoni Nascimento 10 do 9 de 2004 8 1 Paulo Leite 31 do 8 de 2004 e nada mais disse esta é a lavagem indiana é assim que ela ocultou ocultou a natureza ocultou a localidade assim é que ela preencheu o tipo da lavagem mas também não se diz aqui qual o crime antecedente que ela teria praticado que os diretores teriam praticado está aqui esta é a lavagem como é que ela saberia de Luiz Carlos Mazano se o Banco Central soubesse deve ter sabido não deve ter desconfiado de nada é um saque em nome de alguém porque ela desconfiaria de 3 saques se é que ela tomou conhecimento desses saques no dia a dia do banco ela não tinha nenhuma razão para desconfiar ela sabia da importância das empresas clientes a SMPB como já se viu a primeira de Minas Gerais a maior a quinta do Brasil uma movimentação que tinha origem o dinheiro vinha do Banco do Brasil o dinheiro vinha do Bradesco o dinheiro vinha do Itaú quando não o dinheiro ia para a conta direta dessas empresas das empresas de Marcos Valério na conta do Rural cuja fonte eram grandes empresas era o governo de Minas era os de Minas por que ela deveria desconfiar por que ela deveria desconfiar dos saques se já se mostrou aqui que os saques intercasas era normal saco numa agência emito numa agência o saque se dará na outra isto era normal por que ela deveria desconfiar nem ela nem ninguém e também por que nada havia a se desconfiar ou a ser desconfiado agora nós estamos diante da gestão fraudulenta gestão fraudulenta pelo que aprendi e toda a doutrina fala e vossas excelências decide a gestão fraudulenta para se caracterizar necessita de reiteração de conduta mas vamos lá vamos lá vamos deixar isso de lado e vamos admitir que uma conduta baste para caracterizar a fraude os empréstimos já se viu e já se mostrou com brilhantismo existiram não é verdade que esses empréstimos fossem empréstimos falsos simulados aliás é interessante e eu peço vênia para realçar esse aspecto as folhas 45 281 o ministério público fala em falta de cuidado a análise da prova que instrui esses autos revela fato impressionante dois pontos a falta de cuidado dos acusados no outro parágrafo na concessão e renovação dos empréstimos no outro parágrafo os empréstimos eram concedidos e renovados sem observação das cautelas mínimas mais abaixo a análise feita pelo instituto pelo instituto nacional de criminalística mostrou a absoluta negligência dos acusados nós estamos diante de uma gestão fraudulenta ou de uma gestão temerária estamos diante do dólar ou da culpa é preciso uma definição até para que se possa exercer com correção o direito de defesa é dólar ou é culpa aqui está parecendo culpa houve temeridade houve risco excessivo mas ao mesmo tempo se fala que esses empréstimos não existiram ao mesmo tempo se ataca as garantias dadas aos empréstimos mas ela participou como disse de uma reunião do comitê pleno embora não pertencesse a ele e participou porque aqui está ela as folhas 45 755 753 documentos que mostram a organização dos comitês e ela a partir de 3 a 4% do fator do da receita alíquota do banco 25 da receita do banco que isso representa 25 milhões ela participaria das reuniões para renovação ou empréstimo de empréstimo ela não participou porque eles ocorreram em 2003 participou no dia 29 de junho de 2004 de uma única reunião para renovação de dois empréstimos somados atingem os 25 milhões um pouco mais só ela estava no banco há dois meses absolutamente ignorante em matéria de finanças foi caçada venha para cá porque o organograma determina não participou sozinha obviamente desta concessão de renovação participaram os membros do comitê pleno de crédito como atingiu a sua alçada ela veio e ela obviamente com dois meses de casa ignorante em finanças baseou-se no voto dos demais e no voto correto dos demais integrantes do comitê pleno nunca tratou de empréstimos isso vem com muita honestidade com muita franqueza declarado por Cátia Rabelo que assume os empréstimos as conversas para renovação ou para pagamento do empréstimo do PT Cátia Rabelo e também José Roberto Salgado com ambos os interessados nesses empréstimos tratavam não com a IANA ela não aparece aí há uma há uma ata que já foi discutida exaustivamente pelos advogados que me antecederam uma ata a qual o Ministério Público deu uma relevância extraordinária a história dos dois anos clientes com dois anos não se suspeita de lavagem coisa desse mas o que interessa nessa ata senhor presidente senhores ministros senhoras ministras é o seguinte as folhas 45 337 que trata desta ata das alegações finais vem dito estas normas foram adotadas em reunião do citado Comitê de Controles Internos presidido por um diretor por outro diretor a IANA não está presente com a participação da testemunha Carlos Roberto Sérgio ele assinou a ata a tal ata foi assinada por ele ele não foi denunciado a IANA talvez nem tivesse tomado conhecimento dessa ata mas foi denunciada Godinho não foi denunciado ela também não era responsável pelo rating pelo risco também não era ainda Godinho que a classificação do rating incumbia ao serviço de assessoria de crédito subordinado ao diretor estatutário Wellerson Antônio da Rocha o qual por sua vez reportava o vice-presidente operacional Salgado então ela também não era responsável ela estava sim na pirâmide na pirâmide organizacional do banco ela tinha sim o complice ela pertenceu ao comitê de lavagem e só e nada mais não assinou a ata não participou de reunião participou de um comitê de crédito e nada mais absolutamente nada mais e mais ela não conhecia e nem era conhecida de Rogério Lança Tolentino de Cristiano Melo Paz de Ramon era o único que ela conhecia do núcleo publicitário era Ramon mas não era conhecida e nem conhecia José Dirceu Simone Reis Geisa Dias Marcos Valério e se conhecesse isso diria pouco não diria nada mas eu tenho a obrigação de trazer os fatos ela não conhecia essas pessoas ela não conhecia os integrantes do chamado núcleo político Paulo Roberto Galvão Rocha Romeu Queiroz Carlos Alberto enfim ela não conhecia ela não teve contato com ninguém a quadrilha era por osmose ela aderiu está dito ela aderiu a quadrilha ela não porque não estava no banco diz o Ministério Público ela não organizou a quadrilha ela não participou da sua formação inicial ah mas ela aderiu ela aderiu por fim a Ana Teonório ingressou no banco em abril de 2004 assumindo o cargo de vice-presidente cabia-lhe de acordo com seu depoimento a gestão das seguintes áreas tecnologia departamento jurídico recursos humanos etc por ter ingressado em abril de 2004 é óbvio que a Ana Teonório não participou da formação inicial da quadrilha contudo aderiu ao grupo organizado e ponto final aderiu como aderiu de que forma qual é o elemento qual é o indício qual é a tênue prova ou tênue indício ou tênue e frágil elemento a demonstrar que ela aderiu olha quero fazer parte desta quadrilha não se provou existência de quadrilha alguma que dirá a sua adesão à quadrilha que história é essa Tata Vênia ó Deus que história é essa esta mulher aderiu à quadrilha existia quadrilha e aderiu por que qual é o interesse pessoal ganhou dinheiro protegeu o governo do PT estava imbuída de algum ideal cívico para dar dinheiro para a base parlamentar para que o governo pudesse fluir normalmente que história é essa ela pertenceu ao banco e só ela tinha um organograma que a colocava juntamente que colocava juntamente com o jurídico colocava também com o Plyce e é isto e não é nada mais do que isto e eu faço um reto respeitoso reto reto me mostrem me mostrem seu procurador peça ao seu antecessor que me telefone e me diga o senhor se enganou o senhor mentiu ela foi denunciada porque fez isto fez aquilo omitiu-se disso omitiu-se daquilo porque do contrário é kafkiniana a acusação contra ela é absolutamente kafkiniana vossa excelência fala da teoria do domínio do fato mas a teoria como já foi dito aqui do domínio do fato ela não vai a limites imponderáveis ou melhor ela tem limites porque do contrário o fabricante da bala vai responder por homicídio o vendedor do revólver idem é claro é preciso que haja limites e no caso daiana nem é necessário se falar em limites para a teoria do domínio do fato porque ela não tem fato ela não tem fato ela não tem fato vinculativo ela não tem nenhuma conduta apontada nenhuma ela foi autora coautora partícipe colaborou de alguma forma a não ser aceitando aquele organograma do banco não planejou não ordenou nada nada está dito que ela tenha feito não sou eu que estou dizendo nada está dito nem na denúncia nem alegações finais nada absolutamente nada quais fatos seriam essa participação no comitê os três cheques por causa do organograma ela foi denunciada e que mais mais nada não conheceu membros dos demais denominados núcleos núcleo político publicitário financeiro ela conhecia ela ela tem uma ligação com o banco mercantil ambos de pernambuco o banco e ela e nada mais do que isso também que seria o móvel a razão da organização do banco ter interesse em ajudar o núcleo político qual é o interesse o interesse é o banco mercantil já se mostrou aqui que esta afirmação com a devida vênia é quase visível o banco só agora saiu do estado de liquidação e o valor que veio não é o de um bilhão e sim aquele já citado aqui noventa e poucos milhões coisa que eu valha desta forma senhor presidente até porque eu poupo vossas excelências porque os colegas que me antecederam de ontem e de hoje já abordaram com grande felicidade proficiência e cultura aspectos que eu abordaria e eu encerro a minha fala eu encerro a minha fala pedindo que vossas excelências absolvam a Iana Tenório acho que o sofrimento é indelével esta pena a pena da execração pública para ela e para todos os acusados nessas circunstâncias é uma pena perpétua perpétua e cruel mas a absolvição minimizará o seu sofrimento a absolvição dará a ela provavelmente em condições de voltar ao mercado de trabalho porque ela está lá com a sua consultoria vivendo quase que as mínguas por isso peço a vossas excelências e justiça e a justiça e a sua absolvição que Deus os ilumine muito obrigado obrigado a vossa excelência suspendo a sessão por 30 minutos depois do intervalo a continuação das sustentações orais dos advogados que falam na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária do dia 8 de agosto de 2012 confira no programa Justiça para Todos desta semana jogos de azar duas empresas foram condenadas pela justiça por danos morais coletivos na Bahia a justiça constatou prejuízo aos cofres públicos já que os usuários acabam viciados e dependem da ajuda do Estado para o atendimento médico você vai ver os prejuízos causados por essa atividade ilegal e ainda depois do bloqueio de vendas de chip de operadoras de telefonia celular empresas apresentam termo de melhoria da qualidade dos serviços prestados ao consumidor não perca no programa Justiça para Todos desta semana espero você até lá a TV Justiça completa 10 anos e queremos comemorar com você essa conquista com uma programação mais dinâmica vem aí novos documentários sobre justiça e cidadania se casa porque se gosta se ama aqui o direito tem muitas formas na tela da TV ele é falado discutido entendido uma programação que favorece a construção do conhecimento sabe como o direito está no seu dia a dia com a palavra gente de norte a sul do país ele veio e abraçou a gente e mostrou o papel e falou assim vocês conseguiram né os 10 anos do canal do judiciário também tem mais cultura na poesia ou você domina a música ou você não tem a emoção da poesia basta ler a palavra e mais espaço para temas de repercussão internacional eu tenho um enfoque um pouco diferente ou seja nós estamos no início do Natranciso quer ver ler ouvir um homem é feito de sonhos ideais e compromissos a TV Justiça oferece vários recursos de acessibilidade porque na comemoração por uma década no ar ninguém pode ficar de fora quer saber mais confira os detalhes da nova programação em nossa página www.tvjustiça.jus.br TV Justiça 10 anos mais cidadania em sua televisão estamos de volta com o direto do plenário segunda parte da sessão plenária do dia 8 de agosto de 2012 por favor sentem-nos reabro a sessão de julgamento em regime de continuidade da AP 470 e chama a tribuna sua excelência o doutor Alberto Zacarias Toron que falará em nome do acusado João Paulo Cunha doutor Alberto Toron vossa excelência dispõe do tempo de até uma hora para sua sustentação oral agradeço vossa excelência senhor presidente senhores ministros eminentes ministras o queridíssimo professor Tércio Sampaio Ferrar Jr num trabalho dos anos 70 que é o seu trabalho de livre docência trabalho esse intitulado a função social da dogmática jurídica ele tem uma epígrafe de Oswald de Andrade o manifesto do antropófago perguntei ao homem o que era o direito e ele me respondeu o direito é a garantia do exercício da possibilidade comil senhor presidente comil essa é a poesia de Oswald de Andrade e digo isso senhor presidente porque o que nos une aqui é o processo e se nós perguntarmos para alguém da qualidade do eminente ministro Fux doutrinador do processo o que é um processo numa perspectiva jurídico formal o processo é uma sucessão de atos se eu errava a silência me corrija rapidamente o processo é uma sucessão de atos encadeados teleologicamente e se o ouvinte for jornalista ou de qualquer modo não for versado no direito ou ele vai ter a conduta do antropófago ou ele vai se suicidar porque é quase ininteligível mas numa perspectiva sociológica processo é um meio pelo qual a sociedade politicamente organizada a partir de regras previamente definidas procura resgatar um fato ocorrido no passado trazê-lo para o presente de modo a perpetuá-lo e permitir que sobre esse fato incida um juízo juízo de valor juízo de valor que é o julgamento mas senhor presidente se abandonarmos estas duas vertentes a formal e a material sociológica do processo e o encararmos a partir de uma perspectiva social e histórica processo é um instrumento civilizatório uma conquista civilizatória porque mais do que viabilizar a condenação o processo desde a clássica lição de João Mendes aqui entre nós desde os anos 10 processo instrumento de garantia processo instrumento de liberdade lição essa que se perpetuou depois na Universidade de São Paulo pela voz do ilustre professor Canuto Mendes de Almeida e depois com Frederico Marques e depois com uma geração seguinte de estudiosos como Ada Pelegrini Grinover Scarance Antônio Magalhães Gomes Filho e a novíssima geração do qual é expoente Gustavo Badaró e o nosso querido Maurício Zanoide Ribeiro de Moraes todos eles salientando a importância do processo como instrumento garantidor e qual não é a nossa alegria a nossa de todos ao ver hoje no jornal Estado de São Paulo uma entrevista com um decano da nossa corte decano tão homenageado e eu tenho a impressão que quanto mais nós homenageamos o ministro Celso de Mello tanto mais a quem nós ficamos do quanto sua excelência faz jus porque hoje no jornal Estado de São Paulo ali nós vimos estampado que o decano da nossa corte constitucional da nossa alta corte como disse aqui o grande advogado Márcio Tomás Bastos preconizou e enfatizou que as provas válidas e eficazes para a condenação são aquelas obtidas sob o crivo do contraditório em outras palavras em um bom português para que todos nos entendam aquelas provas produzidas à luz do dia com o exame cruzado aquilo que no direito anglo-americano aparece com o nome de cross-examination em que pode participar o Ministério Público a defesa presidida por um juiz então é esta a maior homenagem que queria prestar senhor presidente a esta corte a esta corte que tem uma tradição de independência e a alegria de poder participar numa corte em que os ministros historicamente apesar de indicados pela presidência da república tem independência do poder político independência da opinião pública que como lembrava o eminente ministro Gilmar Mendes a quem eu não canso de citar escravizar a justiça a opinião pública é um modelo nazista de justiça e sempre trago isso na minha cabeça com uma lúcida advertência de que o padrão da justiça o verdadeiro padrão da justiça está na sua independência na consciência dos magistrados que dizem o direito e também externo a minha alegria de trabalhar nesta tarde com alguém da estatura do eminente procurador-geral da república doutor Roberto Gurgel a quem já havia elogiado publicamente numa entrevista que dei na CBN mas quero dizer que é uma alegria ser cidadão num país em que o procurador-geral da república indicado pelo partido que é questionado bem ou mal mal ou bem nesta ação penal age com inteira independência postulando a condenação de quem entende que deva ser condenado essa independência que nós vemos na conduta do eminente procurador-geral da república é a afirmação do que melhora na justiça e por isso sem medo de errar é possível dizer que sua excelência o eminente procurador-geral da república honra há um tempo as melhores tradições do ministério público e a própria cidadania pode parecer paradoxal essa afirmação porque meu ponto de vista é diametralmente oposto ao sustentado pela acusação mas não se pode deixar de negar o valor que este trabalho tem como algo dedicado à própria cidadania e é por isso também cumprimento o eminente procurador-geral da república senhor presidente eminentes ministros quatro são as imputações que recaem sobre o deputado federal João Paulo Cunha duas delas atinam com o peculato um desses peculatos tem a ver com a contratação pela câmara federal do jornalista Luiz Costa Pinto ou melhor dizendo com a contratação da empresa ideias fatos e texto que é de propriedade do jornalista Luiz Costa Pinto diz a denúncia que o então presidente da câmara o acusado João Paulo Cunha valendo-se da contratação por meio da câmara e sendo ele remunerado pela câmara ele na verdade prestou serviços única e exclusivamente a João Paulo Cunha e aí então se imputa a conduta de peculato senhor presidente se a denúncia como dizia o grande juiz e jurista hoje saudoso Luiz Vicente Sernicchiaro que merece uma homenagem neste começo de noite fim de tarde se a denúncia é uma hipótese de trabalho a hipótese de trabalho deduzida pelo ministério público não só não foi provada no curso da instrução como ela foi verdadeiramente desmentida pela prova acolhida nos autos e prova acolhida nos autos da maior qualidade porque aqui foram ouvidos vários parlamentares dos mais ilustres que atestaram com absoluta segurança com absoluta correção que Luiz Costa Pinto prestava serviços à Câmara e não a João Paulo Cunha em primeiro lugar eu destacaria o depoimento do então deputado federal meu colega de turma uma das figuras mais ilustres do parlamento hoje ministro da justiça que é José Eduardo Martins Cardoso José Eduardo foi o primeiro aluno em todas as matérias no meu tempo de estudante era querido pela esquerda porque tinha uma militância e muito respeitado pela direita porque era o melhor aluno ele tinha essa coisa que era dele homem sério correto o ministro Peluso conhece José Eduardo porque José Eduardo ainda hoje dá aula na PUC e o José Eduardo ministro José Eduardo veio depor a luz do dia e disse o seguinte perguntado pelo meu colega José Luiz de Oliveira Lima se ele sabe dizer se no período da presidência do deputado João Paulo ele Luiz Costa Pinto chegou a prestar algum serviço para a Câmara dos Deputados ele respondeu o seguinte seguramente ele era assessor da Câmara ponto assessor da Câmara ele repetiu assim está no depoimento assessor da Câmara ele fazia toda a parte de relacionamento com a imprensa e cuidava mais da relação da Câmara com a imprensa pelo que me lembro e de políticas de comunicação dos membros da mesa diretora com a imprensa vejam vossas excelências ele foi absolutamente categórico repetiu enfatizou seguramente ele era assessor da Câmara assessor da Câmara ele poderia se nós tivéssemos em conta teoria objetiva subjetiva que informa o crime de falso testemunho ser evasivo quem sabe para se safar por aí olha pelo que eu vi trabalhava mas ele foi claro e taxativo trabalhava ali foi ouvida também nos autos Sueli Aparecida Navarro Garcia Vasconcelos jornalista que era presidente do comitê de TV digital da Câmara no mesmo sentido trabalhava para a Câmara eu estou me dispensando de indicar as folhas dos autos porque tudo isso está relacionado no memorial e nas alegações finais que já estão nos autos então essa presidente do comitê da TV digital na Câmara também afirma que ele estava lá foi ouvido mais deputado federal que era do PT e agora desfiliado Maurício Hans que foi conselheiro federal também na OAB e esse Maurício e esse Maurício Hans não só reafirma que ele trabalhava ali na Câmara fazendo a interlocução da mesa diretora com a imprensa mas como fala do salto de qualidade nas comunicações da Câmara na comunicação da Câmara com a imprensa e com a mídia em geral isso está dito mas vossas excelências poderão pensar como escreveu hoje Marcelo Coelho na Folha que bom tudo gente do PT é um pouco gente igual falando dos seus e bem então vamos deixar momentaneamente de lado apesar da seriedade das pessoas que depuseram e vamos pegar um depoimento de quem não era do PT vamos pegar o depoimento do deputado Inocêncio Gomes de Oliveira que era do PFL deputado era a época o primeiro vice-presidente da Câmara Federal da oposição ao PT longa tradição parlamentar e é deste deputado senhor presidente que vem o melhor depoimento a atestar que Luiz Costa Pinto trabalhava na Câmara e não particularmente para o deputado João Paulo Cunha disse o deputado Inocêncio Gomes de Oliveira perguntado pelo meu colega de escritório Lúcio Advogado Fernando Nobre Gada Cunha ele foi perguntado se ele conhecia Luiz Costa Pinto e disse o seguinte conheço pernambucano como eu foi durante muito tempo da revista Veja e depois foi contratado pela instituição para prestar assessoria de marketing de comunicação à instituição e o depoimento dele folhas 42 690 realça mais coisas por exemplo perguntado como ele definiria a atuação do deputado João Paulo Cunha frente da presidência muito boa acho que foi um dos melhores presidentes da Câmara melhorou muito o setor de comunicações da Câmara teve uma interlocução muito boa com seus pares e sobretudo com a mesa diretora fez um trabalho colegiado na essência totalmente colegiado dividia a responsabilidade com os membros da Câmara depois ele fala de projetos que foram desenvolvidos na área de comunicação que eu vou me permitir não ler para dizer o seguinte ele foi perguntado se era comum ver Luiz Costa Pinto na Câmara se era comum vê-lo circular pela casa e ele respondeu o seguinte era comum andava muito na Câmara sobretudo em mais relacionamento com a direção geral da casa onde ele se reportava sobretudo também nos órgãos de comunicação da casa TV Câmara Rádio Câmara o Jornal Câmara hoje em que ele mantinha esse diálogo com o diretor de comunicações da casa mais com o diretor de comunicações da casa do que diretamente com os próprios deputados ele não tinha muita ligação tinha mais com a direção de comunicação da casa que tem o diretor depois tem o diretor da TV Câmara diretor da Rádio Câmara diretor Jornal da Câmara mas ele se reportava mais pessoalmente mas ele se reportava mais pessoalmente uma maneira de fazer institucionalmente a defesa da instituição e a divulgação da instituição essa é a tônica do depoimento do deputado Inocêncio de Oliveira mas foi ouvido também o deputado Gedel de Oliveira Lima que era do PT que confirma a mesma coisa foi ouvido também o atual senador Ciro Nogueira Lima Filho que é do PP também não é do PT e ele também confirma e vejam não são confirmações como alguém que diz a coisa pela metade são comunicações são afirmações taxativas no sentido de que Luiz Costa Pinto trabalhou na Câmara para a Câmara para a instituição na defesa da instituição esses deputados disseram isso e ele e ele respondendo a pergunta ele diz o seguinte era um trabalho claramente institucional recorro ao testemunho de todos que acompanharam o trabalho de comunicação dos políticos na época foram ouvidas mais pessoas senhor presidente foram ouvidas ao melhor foram colhidas declarações da jornalista Estela Cristina Silveira Cruz assessora parlamentar da Aberte José Amilcar Soares diretor da sucursal do jornal O Dia e Meia Hora e Orlando Antônio Lourenço todos todos no sentido de que Luiz Costa Pinto trabalhava ali ali na Câmara para a Câmara e vossas excelências poderão perguntar mas será que não há algum depoimento infirmando isso não há não há um depoimento infirmando isso mas o Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas da União foi chamado a auditar este contrato e o Tribunal de Contas da União diz o seguinte os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT sendo que foram objeto de atesto por servidores daquela casa legislativa citam-se as notas depois desse entendimento inicial ele foi corroborado pelo plenário do Tribunal de Contas da União e ali se disse o seguinte e isso me parece ser o ponto central da questão que levou a errada suposição de que Luiz Costa Pinto não tivesse trabalhado para a Câmara diz o acórdão inicialmente com relação a suposta inexecução do serviço subcontratados à empresa IFT por meio da empresa SMPIB Comunicações compulsando os autos verifico que a proposta de trabalho de consultoria de comunicação para a Câmara dos Deputados apresentada pela IFT incluía atividades diversas a serem realizadas junto a veículos de comunicação fornecedores de opinião da mídia nacional a órgãos da estrutura da Câmara dos Deputados e a empresa de publicidade e propaganda contratada agora o fundamental a aludida proposta previa também a produção de boletim mensal de caráter reservado a ser encaminhado ao presidente da Câmara e ao diretor da SECOM SECOM e Secretaria de Comunicações da Câmara os indícios de que esse boletim não havia sido elaborado geraram a compreensão preliminar no primeiro relatório de auditoria acerca da inexecução total dos serviços depois não quero cansá-los com a leitura disso o Tribunal de Contas da União vai dizer que os boletins que deveriam ser apresentados que era uma espécie de resumo das propostas de trabalho não representavam a substância do trabalho do assessor de comunicação porque a substância do trabalho do assessor de comunicação se dá na interlocução com a mídia na proposta de programas e não na elaboração dos boletins que apenas era um item desse contrato eu fico imaginando eminente presidente eu na condição de advogado sou contratado pela empresa faço todo o meu trabalho proponho as medidas que devem ser propostas proponho habeas corpus enfim faço o meu trabalho mas porque hoje estou ocupado aqui já todos nós há mais de uma semana eu não pude apresentar o relatório das minhas atividades o que é a essência do meu trabalho o relatório que eu não apresentei ou o trabalho que eu executei é evidente que a essência do trabalho de comunicação não estava na elaboração daqueles boletins que gerou o equívoco inicial de que nenhum trabalho havia sido feito quando na realidade Luiz Costa Pinto já prestava serviços à Câmara mesmo na gestão do presidente Aécio Neves que antecedeu na presidência o deputado João Paulo Cunha ele já prestava serviços à Câmara o que é muito salutar porque não houve solução de continuidade mas vai se dizer não ele olhava mais o presidente pode até ser que o assessor de imprensa numa casa como essa também que tem uma tradição digamos assim presidencialista eu me lembro que quando era presidente eminente ministro Gilmar Mendes o assessor de imprensa aqui era o Renato Parente mudou o presidente veio o eminente ministro César Peluso trocou-se passou a ser salvo erro de memória Pedro Delpique não sei quem é o de vossa excelência é outra pessoa porque vossa excelência tem um estilo diferente cada presidente tinha o seu estilo e é normal na OAB assim nós tínhamos o Tamanini ainda temos que tem que marca o estilo e em quem que ele colava mais no presidente é normal imagino que no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral TSE que eu não milito aí até o nome eu me confundo também tem assessoria de imprensa e vossa excelência é presidente então vejam ele fazia o trabalho para a instituição e isso é dito agora senhor presidente tem o seguinte se essas pessoas que eu nominei que prestaram declarações e as que se sentaram no banco de testemunhos mentiram isso deveria ter sido alvo de atenção do Ministério Público se as pessoas que atestaram falsamente um trabalho que não foi executado as pessoas dentro da Câmara isso também deveria ser objeto de uma ação pela prática do crime de falso e não se cogitou nunca disso não se cogitou porque esses depoimentos são absolutamente verdadeiros porque os atestos de trabalho feitos pelos funcionários da Câmara são verdadeiros porque o Tribunal de Contas que auditou este contrato a pedido do deputado João Paulo Cunha também chegou à conclusão de que houve o trabalho não há nada há nesse processo várias testemunhas que foram ouvidas e nenhuma infirma o fato de que Luiz Costa Pinto trabalhou para a Câmara dos Deputados para a instituição e como não há nada que infirme e aqui é bom desde logo nós esclarecermos o seguinte há um ofício que vem da Câmara dos Deputados dando conta de que funcionários procuraram funcionários procuraram os tais boletins e não acharam foram ouvidos e não acharam os boletins mas ninguém afirma que Luiz Costa Pinto não prestou o trabalho para o qual havia sido contratado portanto não se pode em hipótese nenhuma falar neste caso em peculato porque o trabalho foi contratado e devidamente prestado trabalho este que vinha desde a época do presidente Aécio Neves agora não havendo prova de que ele não trabalhou e aqui o Ministério Público o eminente procurador-geral fez questão de frisar que ele só não fez a prova impossível aqui nós não estamos no campo do crime organizado aqui nós estamos no campo do direito penal tradicional falamos de peculato de contrato era perfeitamente possível sim encontrar pessoas para vir a luz do dia e dizer ele não trabalhou jornalistas me perguntaram mas e o tal peculato não sei o que eu falei você conhece fulano eu falei eu conheço então ele trabalhava na câmara lembro dele falava com ele na câmara fazendo esta interlocução então senhor presidente o que que faz a acusação que não fez a prova como lhe competia deriva deriva do núcleo central da acusação que é o peculato por serviços não prestados para dizer o seguinte bom a empresa do Luiz Costa Pinto era uma empresa de fachada era uma empresa de fachada porque a sede da empresa era na casa dele muito bem eu sou um profissional liberal eu posso ter o meu escritório na minha casa nada me impede nada impedia o jornalista que tinha o escritório dele registrado na casa dele ele é mulher isso não quer dizer que a empresa fosse fictícia fosse isso verdade teríamos que perguntar também para o atual senador Aécio Neves porque ele também contratou a IFT que é uma empresa que existia ele prestava o serviço que não é empresa na verdade é um estratagema para questões fiscais etc porque quem presta o serviço é o jornalista é o Luiz Costa Pinto não tem dúvida sobre isso depois foram dizer que as propostas que vieram aos autos que poderiam ser já até a tipificação de um crime de licitação do qual ele não foi acusado diga-se de passagem foram dizer que as propostas não estavam assinadas das outras duas empresas que foram convidadas na modalidade de convite para uma concorrência esqueceram-se de dizer que a cópia que veio para os autos inclusive do contrato da IFT também ela não estava assinada ou seja as três cópias não estavam assinadas ninguém diligenciou para ver onde é que estão as cópias assinadas as três cópias não estão assinadas essa é a verdade nua e crua a mais senhor presidente desqualificar o processo de escolha a essa altura não acrescenta nada ao processo uma vez que ele não foi acusado de qualquer crime de licitação e o processo de escolha foi absolutamente escorreito porque ele já trabalhava ali então neste caso como não há prova de peculato o que se fez é ignorar a prova dos autos nua e cruamente isso precisa ser dito em alto bom som porque Luiz Costa Pinto trabalhou na Câmara esse é o primeiro peculato o segundo peculato eminente presidente tem a ver com a contratação da SMPIB diz a denúncia na formulação acusatória que a SMPIB foi contratada e recebeu sem nada ter feito em bom português recebeu sem ter trabalhado nada porque segundo a acusação 99,9% dos trabalhos foram terceirizados ou em outro português subcontratados dizia a denúncia em relação ao peculato inicialmente que o peculato era da ordem de 536.440 reais nas alegações finais mudou-se esse valor para 1 milhão e 77 mil reais números redondos o que não se disse aqui senhor presidente e é preciso deixar bem claro primeiro lugar a própria denúncia estabelece que aquela época era uma prática geral a subcontratação em se tratando de publicidade diz a denúncia aqui a folha 56 e 55 na nota de rodapé número 70 que atualmente os contratos de publicidade e propaganda de um modo geral tem sido utilizados principalmente para intermediar contratações diretas uma vez que são os subcontratados que efetivamente prestam os serviços esse procedimento configura-se em burla a lei de licitações pode até configurar uma burla a lei de licitações mas aqui se fala de peculato muito bem o contrato firmado entre a câmara e a smpib o contrato admitia as subcontratações sem qualquer limite a lei não impunha limite algum e para que vossas excelências tenham uma ideia muito clara do que se afirma o contrato firmado juntado aos alvos na gestão anterior a de João Paulo Cunha gestão portanto do atual senador Aécio Neves nem previa nem previa a remuneração da Denison que era a empresa que antecedeu a smpib na câmara nem previa remuneração por serviços direto tudo por serviços diretos tudo poderia ser subcontratado o contrato firmado com a smpib sob essa ótica é até melhor é até melhor porque previa a forma de remuneração direta agora o que que se observa neste caso da remuneração desses 1 milhão e 77 mil referidos nas alegações finais 86% desse dinheiro ou em outras palavras e era o que eu queria mostrar no powerpoint que também não tem problema nenhum porque eu vou falar seria mais fácil para vossas excelências poderem entender visualizando porque fica muito abstrato o número repito dos 1 milhão e 77 mil reais que foi a remuneração da smpib e apontada como consubstanciadora do peculato 948 mil números redondos 948 mil eram decorrentes de comissões advindas da veiculação da publicidade é óbvio eu contrato uma agência de publicidade e quero divulgar o Supremo Tribunal Federal por hipótese não seria o caso mas na Câmara é o caso no Poder Legislativo é o caso quero divulgar então eu tenho publicidade na Rede Globo eu tenho publicidade no Jornal Estado de São Paulo no Estado de Minas no Jornal Estado do Paraná o Zero Hora de Porto Alegre e Estado de Minas e por aí vai e é o que nós vamos ver na tabela que nós juntamos aliás tabela esta feita pelo Tribunal de Contas da União a grande remuneração da empresa é de algo que obrigatoriamente é terceirizado por que? foi ouvido nesses autos um senhor de nome Oliveiros Domingues Marques Neto que é proprietário da Loduca que é uma grande empresa de publicidade em São Paulo em um prédio inteiro e ele foi perguntado essa prática de subcontratação é comum no mercado de agência de publicidade e ele responde é comum porque é necessária dentro da agência eu não tenho produtora aliás a regulação de mercado não permite que se tenha produtora em agência ou é agência de propaganda ou é produtora de vídeo ou é gráfica não há uma gráfica dentro da minha agência para imprimir o material eu tenho que entregar para o meu cliente que eu tenho que entregar para o meu cliente tenho que contratar uma gráfica então eu administro a verba do cliente contratando essa gráfica a mesma coisa para veicular a publicidade ou propaganda como quer que se queira já que se trata de órgão oficial eu veiculo na Globo eu veiculo aqui tem a empresa entre outras empresas nós vamos ver o SBT a empresa jornalística do povo a fundação Vitor Tivita o Correio Brasiliente etc etc e tal e esses 20% esses 20% decorrem de uma convenção eu sou candidato agora à presidência da OAB de São Paulo e publiquei um manifesto na Folha e no Estadão eu não posso fazer isso diretamente eu tenho que ir a uma agência lá foi publicado e a agência recebe 20% do valor dos custos disso é assim também em qualquer publicidade e aí não há crime nenhum então vejam vossas excelências o seguinte dos tais 1 milhão e 77 948 mil é dinheiro de serviço executado de publicidade veiculada e quem diz isso de forma muito clara é a Polícia Federal a tão venerada Polícia Federal no setor de criminalística ou divisão de perícias elaborou uma perícia tem lá um item número 3 Folhas 34 922 e diz aí efetiva prestação de serviços contratados os peritos constataram que os serviços prestados perdão os peritos constataram que os serviços contratados foram prestados esses serviços da SMPIB se o contrato admitir a possibilidade de subcontratação se a lei não impedia a subcontratação se o laudo atesta que os serviços foram prestados onde o peculato que é crime de dano que é crime onde o peculato em lugar nenhum e vossas excelências devem estar se perguntando bom 948 mil ok mas vejam as dificuldades partiu-se de um patamar inicial de 532 mil depois das alegações finais falou-se em 1 milhão e 77 e agora estamos vendo que do 1 milhão e 77 menos 948 seria o que supostamente ela recebeu sem nada a fazer ocorre o seguinte que o que a SMPIB recebeu como decorrência da subcontratação são 129 mil e a subcontratação poderia ser realizada deveria ser realizada em vários casos onde o peculato em lugar nenhum então essa ideia de que houve um peculato porque ela não trabalhou nada é desmentida inclusive pelo Tribunal de Contas da União que atesta que neste caso a relação porcentual entre trabalho diretamente executado e o trabalho executado por subcontratados é muito boa isso dito pelo Tribunal de Contas da União mas se não quisermos o Tribunal de Contas da União e quisermos dar preferência ao lado da Polícia Federal perfeitamente o laudo diz que o serviço foi prestado e ele poderia ser prestado dessa maneira já disse e quero enfatizar o presidente da Câmara não inovou nessa matéria seguiu os padrões da gestão anterior e de maneira melhor ainda a Câmara recebeu prêmios quando a SMPIB funcionou como agência de publicidade dela eu quero mencionar porque isso é importante os prêmios por ela recebidos pelo programa Contos da Resistência e a Vida de Florestan Fernandes Jornal da Câmara o site a reformulação da TV Câmara não é à toa senhor presidente eminentes ministros que João Paulo Cunha foi julgado pelos seus pares porque sobre ele pendia também um processo de cassação do mandato e dois terços dos parlamentares recusaram esse pedido aqui a gente lê muito nos jornais se o julgamento vai ser técnico se o julgamento vai ser político o julgamento político tradicionalmente tem balizas muito mais largas e elásticas até o Helios Schwarzman que é um colunista da Folha muito respeitado falava sobre a aleatoriedade nos julgamentos claro que o julgamento pelos juízes togados também tem uma certa aleatoriedade ninguém ignora isso mas as balizas do julgamento técnico hão de ser com absoluta certeza mais rigorosas que o julgamento político lá recusaram a cassação do mandato tal a confiança e a certeza na correção da gestão das coisas da casa a que ele presidiu agora aqui eminentes ministros quando trabalhamos com a questão probatória quando vem os deputados a testar a correção do contrato quando a prova técnico pericial afirma que os serviços foram prestados quando se vê claramente que o grosso da remuneração tinha a ver com veiculação o que nós queremos dizer que não há peculato de modo nenhum de maneira nenhuma eu gostaria de dizer mais coisas mas o tempo me come senhor presidente a terceira imputação é a imputação de corrupção e a imputação de corrupção senhor presidente ela vem narrada pela denúncia da seguinte forma em uma dessas reuniões Marcos Valério em nome de Ramon Rolebá Cristiano Paz e Rogério Tolentino ofereceu a vantagem devida de 50 mil reais a João Paulo Cunha tendo em vista sua condição de presidente da câmara dos deputados com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório em curso naquela casa apenas para que vossas excelências percebam a falta de suporte empírico de suporte material nessa afirmação de que em uma das reuniões Marcos Valério em nome de A B e C ofereceu dinheiro nas alegações finais vem dito já não se fala mais em reuniões e diz assim Marcos Valério Cristiano Paz e Rogério Tolentino ofereceram e posteriormente pagaram 50 mil reais a João Paulo Cunha afinal de contas os três ofereceram como quer as alegações finais ou apenas Marcos Valério em nome dos outros ofereceu a grande verdade é que não há nos autos um mínimo de prova um mínimo de suporte empírico material para se dizer que foi um foi dois foi três aqui estamos diante de um caso nítido de criação mental com a devida com a devida e máxima vênia ora se disse uma coisa e ora se disse outra escancaradamente sem pudor nenhum mas deixando de lado isso que possa ser tomado como um pormenor de natureza descritiva o mais importante aqui senhor presidente senhores ministros é a questão versada na própria denúncia que diz que o dinheiro foi oferecido com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório e vossas excelências vão te perguntar o seguinte qual foi o ato de ofício que ele como presidente da câmara praticou ou preteriu que favoreceu a SMPIB porque a denúncia não o descreve e aqui eu vou pedir com toda licença com toda humildade também vou pedir licença para destacar algo do venerando acórdão de recebimento da denúncia vejam que coisa interessante o venerando acórdão que recebeu a denúncia no seu douto voto condutor ele afirma o seguinte narra a denúncia que João Paulo Cunha se valeu do poder de que dispunha como autoridade máxima da câmara dos deputados para beneficiar a empresa SMPIB propaganda limitada através entre outros da nomeação da comissão especial primeiro lugar a denúncia em parte alguma diz isto é verdade sim ele como presidente da câmara poderia nomear uma comissão especial como nomeou como nomeou o presidente Aécio Neves também a lei o autoriza o artigo quinto da lei de licitações o autoriza e o artigo 51 cap também então vejam vossas excelências o seguinte o nomear uma comissão especial que é autorizado pela lei por si é uma circunstância absolutamente anódina absolutamente sem relevo era preciso mostrar até porque dos cinco membros dessa comissão especial três 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 eram os mesmos membros da comissão que o então presidente Aécio Neves constituiu então mas mesmo que abstraiamos esse aspecto nomeou a comissão especial podia nomear a denúncia não diz isso o douto voto condutor é que preenchendo a lacuna da denúncia vai dizer que entre outros meios porque a denúncia não diz podia nomear a comissão especial que elaborou o edital e julgou as propostas apresentadas importante destracar o seguinte trecho isso está a folha 11.801 eu não vou poder ler porque eu já vi que meu tempo não vai dar mas quando se vai descrever qual seria o ato de ofício vai se descrever o que eu vou ler o primeiro trecho e vossa excelência já vão entender a empresa SMPIB com aval de João Paulo Cunha subcontratou 99,9% do objeto licitado de uma soma total de 10 milhões tarará tarará o que é isso essa é a descrição do peculato essa é a descrição que se fez do peculato agora eu me sinto até envergonhado eminente ministro Carlos Brito diante de vossa excelência que é professor um homem de um coração maravilhoso diante de vossas excelências que são professores que eu respeito e que eu admiro se a denúncia fala que o favorecimento foi no procedimento licitatório portanto fase anterior à execução do contrato não pode vir agora com a devida em máxima vênia o doutor voto condutor e dizer que o ato de ofício se deu durante a execução do contrato porque ele não se defendeu disso em primeiro lugar ele não se defendeu isso isso não se descreveu isso não precisa ficar muito claro como a luz do dia e eu quero repetir o venerando acordo do recebimento da denúncia o doutor voto condutor quando vai falar em ato de ofício vai pegar aquelas condutas que foram tomadas a título de peculato portanto atinentes com a execução do contrato então não há ato de ofício não há ato de ofício descrito na denúncia poderia ter a ver poderia ter se provado no curso da instrução que se preteriram regras no curso do procedimento licitatório para favorecer A, B ou C e isso não se fez isso não se descreveu antes de mais nada mas eminentes ministros deixemos de lado se é que se pode a questão do ato de ofício porque nestes autos nós temos uma prova absolutamente clara que vem da denúncia não posso ser mais realista que o rei a denúncia afirma dominante ministro Luiz Fux que luta artes marciais sempre tive grande admiração por isso e uma das regras básicas é usar a força do inimigo e eu vou ler a denúncia para fazer a defesa do meu cliente força do inimigo é isso não é bom até para eu descansar um pouco o que é que diz é o que é que diz a denúncia o que é que diz a denúncia folha 5619 dia seguinte o publicitário Marcos Valério beneficiário de importantes contas de publicidade no governo federal em sua manifestação de pseudo interesse estou lendo como um locutor de joque manifestando interesse em colaborar com as investigações apresentou uma relação de valores que teriam sido repassados diretamente a parlamentares e a outras pessoas físicas jurídicas indicadas por delúbio é a denúncia que diz isso acrescendo-se a lista indicada por Roberto Jefferson Roberto Jefferson que inocenta João Paulo Cunha inocentou em declarações e recentemente no jornal e também nos autos indicada por Roberto Jefferson os seguintes parlamentares deputado João Magno do PT deputado João Paulo Cunha e João Borba é a própria denúncia que afirma que o partido dos trabalhadores é a denúncia não é a defesa que o partido dos trabalhadores disponibilizou verbas a deputados do PT também e depois a denúncia vai além e diz o seguinte também foram repassados diretamente pelos bancos rural e BMG vultosas quantias ao partido dos trabalhadores ele recebeu dinheiro ele disse isso que pediu ao delúbio que o delúbio disponibilizou pelo banco real queria lembrar vossas excelências que João Paulo Cunha não foi denunciado como integrante da quadrilha ele não integrava núcleo financeiro núcleo político e nem o núcleo operacional ele era uma figura que custa acreditar o porquê foi denunciado nesses autos porque ele é uma figura externa lateral totalmente margem não tem nada a ver com isso todo mundo fala mas o João Paulo recebeu dinheiro para votar no governo falei não as imputações dele são outras então nós temos aqui duas vertentes probatórias uma que é a imputação do ministério público por ele ter recebido 50 mil reais e ele explica como recebeu porque a própria denúncia diz que o PT disponibilizou esse dinheiro não há indicação do ato de ofício que ele teria praticado para favorecer a empresa e que justificaria os 50 mil reais e neste caso porque nós temos uma imputação que vem alicerçada na ideia não provada de que ele praticou um ato para favorecer no procedimento licitatório a empresa e de outro lado nós temos provado que ele recebeu esse dinheiro que o partido disponibilizou e que ele gastou em pesquisas pré-eleitorais também documentamos isso nos autos então nós temos aí uma situação senhor presidente como aquela descrita pelo eminente ministro Gilmar Mendes na petição 3998 que é um julgado que eu roubei do meu querido amigo José Luiz de Oliveira Lima advogado de José Dirceu eu li o trabalho dele e o ministro Gilmar Mendes diz o seguinte se assim é para a utilização do indício como elemento de convicção sobre a ocorrência de um fato cabe primeiro considerar se as possibilidades diversas pelo mesmo raciocínio indutivo porque indício é exatamente fato conhecido e provado que por indução autoriza a crer na existência de outro artigo 239 do código do processo penal e diz o eminente ministro pelo mesmo raciocínio indutivo poderiam estar ligados aos mesmos elementos provados revelando porém a ocorrência de outros fatos então aqui nós temos contra indícios que permitem conclusão absolutamente dispar daquela sustentada e não provada pelo ministério público e mais ele mandou a própria esposa dele receber o dinheiro supostamente de corrupção mandaria ele a esposa Marcos Valério teve um dia antes na casa dele na residência oficial fato documentado nos autos fosse dinheiro de corrupção levava o dinheiro em mãos como é o natural nesse tipo de transação e não pelo banco há mais narra também o ministério público que era perfeitamente possível uma determinada pessoa não me lembro se era Simone agora que assinaria pelo tomador do dinheiro quer dizer o tomador ficaria totalmente escondido isso diz o ministério público então poderia se fosse dinheiro excuso de corrupção poderia ter se valido desse mecanismo e não se valeu não se valeu porque não recebeu dinheiro de corrupção não se valeu porque não favoreceu em nenhum momento a SMP e B e senhor presidente com relação ao crime de lavagem de dinheiro talvez a primeira coisa que devesse ser dita para não me alongar porque o tempo já me já me escapa é a seguinte a própria denúncia afirma o seguinte perdão achei isso às vezes acontece pena que aconteceu agora não fiz isso mas eu achei e é uma frase emblemática ministro Celso de Mello a frase é a seguinte e é importantíssima peço desculpas mas a frase é importantíssima diz a denúncia folha 5644 o seguinte que Geisa encaminhava principalmente via correio eletrônico a qualificação dos beneficiários dos poupudos valores ilícitos que eram originados lavados e por fim entregues aos destinatários a própria denúncia afirma que o dinheiro entregue aos destinatários eram previamente lavados então o sacador que tomava que recebia o dinheiro do banco ele não lavava absolutamente nada e quem o diz é o ministério público porque o dinheiro já estava previamente lavado e é um membro do ministério público a doutora Carla Veríssimo de Carli procuradora regional na quarta região ilustre procuradora da república que afirma que não há lavagem de lavagem pelo menos não na sistemática antiga que nós tínhamos os crimes precedentes agora se a própria acusação diz que o dinheiro era previamente lavado antes de ser tomado é evidente que o tomador já o recebia lavado então nós não temos um processo de lavagem pelo menos não da parte daquele que é o tomador o sacador do dinheiro quem fala sobre isso com muita propriedade também é o ilustre advogado Celso Vilar de professor da faculdade Getúlio Vargas faculdade de direito Getúlio Vargas em São Paulo que num artigo publicado na revista brasileira de ciências criminais realça o fato realça o fato de que a lavagem envolve um processo aquele que se limitou a sacar o dinheiro não lavou o dinheiro absolutamente não principalmente neste caso porque o dinheiro já veio lavado mas o que é importante aqui por ocasião do recebimento da denúncia três ilustres ministros rejeitavam de cara vossa excelência senhor presidente o ministro Eros Grau e o ministro Gilmar Mendes e o que disseram vossas excelências vossas excelências para rejeitar a denúncia naquela oportunidade disseram com absoluta clareza o seguinte senhora presidente referindo-se a ministra Helen Grace embora tenha dito aqui mais de uma vez que considero esse crime gravíssimo porque num trocadilho quanto mais se lava dinheiro por aqui mais o país fica sujo no entanto nesse caso peço venha ao relator entendo que também o elemento do tipo penal ocultado e simular não se encontra presente foi tudo feito às claras à luz do dia assumidamente confessadamente e depois vem o eminente ministro Gilmar Mendes e completa dizendo o seguinte senhora presidente também peço ver no eminente relator e aos que o seguiram para me alinhar a divergência instalada a partir do voto do ministro era os grau tenho imensa dificuldade de fazer esse enquadramento nos tipos previstos no artigo primeiro da lei 9.613 se configurado o crime apareceria o exaurimento do próprio crime de corrupção passiva quer dizer o envio da pessoa da esposa como elemento de ocultação parece fantasmagórico parece-me extremamente demasiado e neste caso a conduta é claramente atípica em relação a lei de lavagem de dinheiro por quê? porque ela foi a agência e assinou recibo se identificou mostrou a carteira de identidade então a situação dela é diferente de outros como foi referido pelo eminente ministro Joaquim Barbosa que por exemplo não quiseram assinar recibo ou que mandaram um ferante ou que mandaram um vendedor de peixe ou um garçom ele mandou a mulher e a mulher foi lá e assinou então senhor presidente a ideia de lavagem de dinheiro em relação ao deputado João Paulo Cunha para repetir o ministro o eminente ministro Gilmar Mendes ela é exatamente fantasmagórica não há não há em hipótese alguma o crime de lavagem de dinheiro e para encerrar senhor presidente não temos não temos o peculato de Luiz Costa Pinto porque ele trabalhou perdão na Câmara e para a Câmara não temos o peculato da SMPIB porque aquilo que ela recebeu o grosso do que ela recebeu foi a título da veiculação de programas um pouco da terceirização numa relação absolutamente justa entre trabalho feito e trabalho terceirizado não temos a corrupção porque não houve ato de ofício para favorecer a SMPIB na licitação e porque ficou provado que o próprio PT disponibilizou esse dinheiro não temos a lavagem senhor presidente porque a própria acusação disse que o dinheiro já era previamente lavado antes de ser sacado não há lavagem de lavagem na sistemática da lei da lei de regência da lei de lavagem antes de entrar em vigor a a a reforma que acabou com os crimes precedentes o que nós temos senhor presidente em relação ao caso a acusação do deputado João Paulo Cunha é um homem que tem uma origem profundamente humilde vários mandatos é candidato a prefeito em Osasco se expõe aparece e mostra a cara porque crê na sua inocência não praticou crime de espécie alguma por isso ele expõe a sua cara e queria encerrar senhor presidente mais do que pedindo a absolvição queria encerrar dizendo em 30 segundos eu concluo presidente queria encerrar dizendo o seguinte perguntaram-me lá fora os jornalistas se a corte absolver todos os acusados de corrupção se a corte não seria cúmplice da corrupção e eu me lembro exatamente que me perguntaram perguntaram exatamente assim eu me lembro senhor presidente já encerrando já encerrei de um escrito do saudoso evaristo de morais filho que publicou no número 9 da revista brasileira de ciências criminais uma parte de um julgamento feito pela suprema corte de israel quando ali se sentou no banco dos réus alguém acusado da prática de atrocidades num campo de concentração podem imaginar vossas excelências o que é ser julgado em israel pela prática de crimes dessa natureza e a corte suprema de israel a despeito de todas as pressões absolveu aquele homem que era acusado e disse algo que marca a minha consciência e que mostra a grandeza daquela corte e desta também que é a seguinte os juízes que não podem examinar o coração e a mente mas apenas tão só o que os seus olhos veem e leem a verdade total não é prerrogativa dos juízes humanos nós que lemos o processo e trabalhamos só com a prova da prova não se extrai nenhum tipo de crime praticado pelo deputado João Paulo Cunha e que o que se espera é a sua absolvição como medida de justiça muito obrigado a vossa excelência obrigado a vossa excelência doutor Alberto Zacarias Toro obrigado a vossa excelência e que o que se espera